A discussão de acordo com a Polícia Federal teria sido planejada por Rivaldo Barbosa, acusado ainda de obstruir as investigações para manter a impunidade dos mandantes. Ele assumiu a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do atentado. Além das três prisões, o ministro Alexandre de Moraes expediu outros 12 mandados de busca e apreensão e determinou medidas cautelares contra quatro suspeitos que terão de usar tornozeleira eletrônica. Entre eles, Érica Andrade de Almeida Júnior, mulher de Rivaldo Barbosa e acusado também de lavar o dinheiro recebido da milícia e de atividades ilícitas, outras atividades ilícitas. De Newton Lages, delegado da Divisão de Homicídios, que teria desviado deliberadamente o curso das investigações. O comissário Marco Antônio de Barros Pinto, responsável por afastar as suspeitas contra os irmãos Brazão e ainda Robson Calixto Fonseca, o Peixe, assessor de Domingos Brazão. Essa operação foi deflagrada dias depois de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, homologar a delação do ex-policial militar, Rony Lessa. Nela, ele contou detalhes do planejamento e da execução do crime e apontou os envolvidos, incluindo aí um miliciano que teria se infiltrado no PSOL para acompanhar os passos da vereadora Marielle Franco. A gente vai direto ao Rio de Janeiro, porque, embora a gente tenha tratado e esteja tratando da seguinte maneira, há respostas para esse crime seis anos depois? Será que há todas? Ainda há dúvidas. Há mais envolvidos? Que outros nomes ainda virão à tona? E eu ainda tenho uma dúvida, e eu acho que os nossos ouvintes também têm uma resposta que ainda falta, do porquê da indicação deste homem, um dia antes, e é importante a gente lembrar, nomeação assinada pelo general Braga Neto, então interventor na Segurança do Estado, então ministro de Jair Bolsonaro, assumindo, portanto, a responsabilidade por essa indicação. Já houve informações de que essa indicação viria a partir do currículo, das informações disponíveis até ali? O Braga Neto foi alertado por um colega que o delegado tinha possíveis ligações com a milícia. Deu de ombros. Contrariou e bancou. Manteve a indicação, bancou a indicação, e quem foi exonerado meses depois foi aquele que havia feito o alerta. A gente tem mais sobre isso. É uma história estranha, né? Respostas precisam ser dadas. Luana Bernardes, traz algumas delas para a gente e tem acompanhado o curso dessa operação, do prosseguimento das investigações também. Bom dia, seja bem-vinda, Luana. Oi, bom dia, Sheila, Megali, Carly, a todos os nossos ouvintes. Pois é, informações estarrecedoras que chegaram ontem aqui na redação e na redação de todos os jornais do país. Esses documentos da investigação apontam com detalhes o planejamento da morte da vereadora Marielle Franco. Eles indicam que os irmãos Brazão infiltraram um miliciano dentro da Câmara de Vereadores, o Laerte Silva de Lima, que ficou nas fileiras do PSOL para levantar informações sobre a vereadora Marielle Franco. Ele descobriu que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. E, a partir daí, surgiu a proposta de execução feita pelos irmãos Brazão. Durante a coletiva de imprensa, ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, leu um trecho do relatório da Polícia Federal sobre a motivação do crime. O então vereador Chiquinho Brazão teria se descontrolado após a vereadora Marielle Franco votar contra um projeto de regularização de terrenos em comunidades do Rio de Janeiro. Esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Esses documentos da Polícia Federal também apontam que o assessor plenário de plenário da Marielle, o Arleide Lourival, lembra que o Chiquinho Brazão, na época que era vereador, ficou extremamente irritado, descontrolado, quando Marielle votou contra um projeto que tratava de uma regularização genérica na região das Vargens, na Zona Oeste, que não atendia áreas carentes, mas sim regiões de alto valor. A partir daí surgiu a ideia dos irmãos Brazão de assassinar a Marielle. E aí eles contaram com a ajuda do Rivaldo Barbosa, delegado da Divisão de Homicídios aqui do Rio de Janeiro, que fez uma única exigência a eles, que o crime não poderia se originar da Câmara de Vereadores. De acordo com o Domingos Brazão, essa solicitação seria do, então, diretor da Divisão de Homicídios, Rivaldo Barbosa. Segundo a Polícia Federal, Rivaldo Barbosa, esse é um trecho que chama muito a atenção no documento da PF, Rivaldo Barbosa lucrava enquanto organizações criminosas empilhavam corpos, porque não teria sido um caso isolado apenas da Marielle. E a PF diz que Rivaldo Barbosa instalou na diretoria da DH um verdadeiro balcão de negócios para atender contraventores e milicianos. Então, para trazer aí a trajetória do Rivaldo Barbosa, como você disse, Sheila, em 2018, ano do assassinato da vereadora Marielle Franco, Rivaldo Barbosa foi nomeado chefe da Polícia Civil por Richard Nunes, secretário de Segurança nomeado por Walter Souza Braga Neto, que era aí o interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, na gestão de Michel Temer. A gente ainda está tentando entender se isso também vai ser investigado, mas fato é que essa informação consta nos documentos da Polícia Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que Rivaldo Barbosa, que assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do crime, não só sabia do plano, como assumiu a função de orientar a família Abrazão. Já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. E aí o esquema do Rivaldo. Menos de 12 horas antes da morte de Marielle, o então chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, nomeou o delegado Giniton Lages, que era uma pessoa de extrema confiança, para o cargo de delegado titular da ADH da capital fluminense e aí, consequentemente, responsável pela apuração do crime. Segundo a Polícia Federal, Giniton, que agora vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica, era responsável pela garantia da impunidade dos autores do delito. Essa garantia se estendeu, inclusive, aos executores da Marielle, incluindo o próprio Rony Lessa, que disse que em uma última reunião com os irmãos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime, ele deu todos esses detalhes. Nesse encontro, foi indicado a Rony Lessa que o Rivaldo estaria promovendo o desvio da investigação. E aí, justamente nessa época, eu lembro que o crime chegou a ser imputado a Marcelo Siciliano, que foi apontado como mandante do crime, junto com Orlando Curicica, um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro. No entanto, essa informação foi apurada pela polícia que não era verdadeira, mas Curicica foi ouvido. E aí, Curicica expôs outras situações aqui do Rio de Janeiro que vão ao encontro do que o delator Rony Lessa. Por exemplo, segundo o miliciano, a DH recebia das milícias mensalmente cerca de R$ 60 mil a R$ 80 mil. Então, não era um caso isolado da Marielle, mas que se estendia a vários outros homicídios aqui do Rio de Janeiro. O que é absolutamente assustador, e aí alimento o que eu te perguntaria já, Luana, diante dessas informações envolvendo o delegado da divisão de homicídios, essas informações envolvendo diretamente o então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tudo isso não coloque em suspeição, coloque em dúvida um monte de outras investigações que vinham sendo conduzidas pela Polícia Civil no Rio de Janeiro. Há apuração nesse sentido? Exatamente. A gente ainda vai checar com a Polícia Federal a questão da investigação, como vai ser feito em relação aos outros homicídios que não foram investigados, que ficaram de lado. Ontem, em entrevista à Band News FM, o próprio ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, ressaltou que a operação pode ajudar a desvendar outros crimes. Mas esses crimes antigos que ficaram de lado, a gente ainda precisa entender o que vai acontecer. Por meio de nota, ontem o governo do Estado disse que acompanha a operação da Polícia Federal e que três delegados da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil, escolhidos em comum acordo com a PF, acompanharam as diligências que envolvem dois delegados e um comissário. A nota afirma ainda que o desfecho dos assassinatos é um passo importante para enfrentamento ao crime organizado no Estado e a participação de agentes públicos neste crime vai ser rigorosamente apurada para que sejam punidos de forma exemplar. Essa nota não cita, no entanto, os outros crimes que foram deixados de lado. Desculpa. Luana, quem assina essa nota? Ela veio de onde? É do governo do Estado. Ah, do governo do Estado, tá. Do governo do Estado, exatamente. Então a gente vai entender com o governo hoje se os crimes que deixaram de ser investigados, se eles vão ser reabertos para ter uma investigação decente, já que a Polícia Federal apontou que o delegado Rivaldo Barbosa recebia para não dar continuidade às investigações. Isso, sinceramente, dá para confiar em quem vai investigar isso? Quem? Quem vai ser nomeado interventor dos interventores? Em quem a gente pode confiar para esse novelo ser desenrolado? Para essa pena poder ser puxada e revelar o galinheiro que se esconde atrás do biombo? Porque o delegado que foi afastado agora e está sendo investigado, ele teve o desplante de escrever um livro a respeito do caso Marielle. Como é que é o nome? Quem matou Marielle? O Giniton. Não, sim, sim, sim. O Giniton. Mas o nome do livro. Quem matou Marielle. Em mais de 300 páginas, ele vai lá e fala sobre os bastidores do caso que abalou o Brasil. Esse é o subtítulo. E o mundo. Revelados pelo delegado que comandou a investigação. Tem quase 300 páginas. Agora ele vai usar a tornozeleira eletrônica, alvo de busca e apreensão. Aparentemente está envolvido com essa sujeira toda, com essa bandalha toda. Olha, eu acho que ninguém imaginava que não havia participação de políticos, de policiais no assassinato da Marielle, mas o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro... Que se encontrou com a família no dia seguinte, e abraçou e prometeu investigar. Você imagina, para a gente é chocante. sem imaginar para a família da Marielle. Lona, isso é um tapa na cara, porque eu imaginei que a gente já tivesse perdido a capacidade de se chocar com a maneira como o crime organizado se embrinhou nas grandes cidades brasileiras, em especial no Rio de Janeiro. Com essa relação direta com o poder público. É muito mais do que a gente imaginava. Era mensalinho para departamento de homicídios. Os caras recebiam salário da milícia. Como é que a gente pode voltar a confiar agora na Polícia Civil do Rio de Janeiro? A pergunta é muito honesta. Se o chefe da Polícia Civil estava diretamente envolvido no crime que mais chamou a atenção da cidade, do Estado e do Brasil nos últimos seis anos, se tinha outro lá sabotando investigações, se estavam os caras recebendo dinheiro mensalmente do crime organizado, o que resta para ser ocupado? Porque a gente só teve uma resposta para esse caso, Carla, porque a Polícia Federal entrou em ação. Não foi a Polícia do Rio de Janeiro. Foi quando a Polícia Federal falou bom, agora é com a gente. Que chegamos onde chegamos. E houve uma tentativa também de se evitar que a Polícia Federal entrasse nesse caso. Houve uma proibição de que esse crime acontecesse na porta da Câmara dos Vereadores do Rio. Porque tinha também essa possibilidade. Luana, isso aparecia ali no planejamento do assassinato da Marielle. Com essa proibição, o que eles projetavam é que a Polícia Federal não entraria nesse caso. Pararia ali na Polícia Civil mesmo. E aí isso acaba explicando muita coisa dessa estrutura podre do poder no Rio de Janeiro. Não só no Rio de Janeiro, mas infelizmente é muito comum que a gente traga aqui casos de violência, notícias muito negativas com relação ao Rio. Os nossos ouvintes muitas vezes se queixam disso. E é claro, né? Porque a gente não quer retratar o Rio de Janeiro dessa forma. Mas é o que é. E agora, com isso, a gente tem uma explicação do porquê de tudo isso. Por que está tão violento? Por que tanta gente morre? Por que tanta coisa não funciona? É uma estrutura que está podre. Está podre. Por dentro. Ela vem comprometida por dentro. Que triste. O Giniton ainda teve, estou vendo aqui a capa do livro que ele escreveu, Sheila. Ele ainda teve o cinismo de usar como linguagem visual uma placa de rua. Porque quem não se lembra da placa de rua da Marielle sendo arraçada por a... Wilson Witzel, Daniel... Silveira. Silveira. Olha, eu só estava quase esquecendo. Que delícia. Estava quase esquecendo até o nome dele. Quem não se lembra daqueles caras sorrindo, felizes, rasgando aquela placa? Aquela meia placa decorava o gabinete do Daniel Silveira. Ele se orgulhava daquilo. Ai, eu estava limpando a cidade. Você estava limpando a cidade e o cacete. Você estava se respeitando uma mulher que foi morta por milicianos, que foi metralhada por bandidos, ganhando voto em cima de um cadáver, se é o mau caráter. Não, e depois de o projeto já ter sido aprovado, né? A linguagem visual do livro é essa. É uma placa. Aliás, o Jornal Extra foi muito bem ontem. Mandou também uma placa, né? Só que aí, homenageando a memória da Marielle, noticiando pelo menos uma resposta que a gente tem que sirva agora como ponto de partida, como um ponto de virada no Rio de Janeiro, porque não é possível que não vá acontecer nada. Não é possível que depois dessa, depois dessa humilhação, a coisa vá continuar como está. e depois da